Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera e vamos a mais um vídeo galera, estamos de volta aqui no Destiny com o nosso caçador, Serelep dançante, olha que dança sensual velho. Galera, seguinte, vamos lá, sem muita enrolação, vamos para a órbita. Galera, seguinte, vamos lá, temos aqui mais uma missãozinha, missãozinha na lua, rituais finais galera. Se for a missão que eu tô pensando, cara. Já prepara aí a pipoca, já taca o dedo no like porque merece. Essa missão é muito da hora, então vamos lá. Ok, você tem o cristal. Agora só tem que encher ele com a alma de crota. A Coméia está no meio de algum tipo de funeral, então... Não é um funeral, é uma cerimônia da morte. A essência de crota está sendo preparada para o próximo reino. Certo. Para o próximo o quê? Então, quando você chegar nesse funeral, Oryx vai estar observando de perto. Use o camuflador do Rasputin para passar despercebido pelos possuídos. Ache a alma de crota, embrulhe ela e dê o fora daí. Boa. Vamos lá, galera. Aonde exatamente eles estão indo? Quando as cantoras da morte iniciarem sua canção, você saberá que está perto. O que isso quer dizer é que ela não sabe, mas não se preocupe, vou ficar de ouvidos abertos. Cara, essa missão aqui... Mas ele nem possui ouvidos. O caminho de crota, olha só, velho. E se fizesse esse caminho ao contrário, velho? O que será que aconteceria? Hã? Não sei. Eu fiquei muito curioso agora, velho. Bom. Fica a dica. Depois eu vou tentar fazer essa missão ao contrário, galera. É o caminho de crota, geralmente crota, o começo, vem seguindo aquelas lanternas até ali, arma essa ponte. Que é uma das primeiras etapas até chegar no crota. E quando você chega aqui, cara, você está como um 850 escravo atrás de você, cara. Eu espero que isso dê certo. Camuflando. Olha só, velho. Eu não posso te ver. Você pode me ver? Que da hora, né, velho? Ah, e depois vocês perguntam, mas Cavaco, você está muito viciado no Destiny, cara. Galera, o jogo, ele é muito bom, cara. Tem que pegar aquele bagulho ali, ó. O caçador, galera, particularmente, ele tem essa habilidade de ficar invisível, lógico. Não por esse tempo todo que ficaremos aqui. Mas por um breve período, né, ele fica invisível. É o fragmento fúnebre. Cuidado, ainda temos que evitá-los. Espero que eles não possam ver isso. Vamos ver, está tranquilo. A primeira parte aqui é muito tranquila. Vamos formar a ponte. Formou a ponte, vamos lá. Está vendo essa luz vermelha? Se eu passar nessa luz vermelha, já é, velho. Ai, 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 tem um cara aqui. E agora, velho? Ai, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Não, fudeu não. Passar aqui pelo cantinho. Show. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos dar uma dançadinha. Lógico que não. As cantoras da morte, elas estão preparando a alma de Crota para o próximo reino. Siga a lástima delas. Você viu que eu fiquei vermelho quando eu corri? Foi assim quando eu caminhei na escuridão. Os seus cantos miseráveis aos ventos enquanto Eriana caía. Chegue até a tumba de Crota e tome o que resta de sua alma. Bom, vamos lá, galera. Tem tantas tumbas aqui, como vamos achar a do Crota? Você saberá quando a vir. Tem alguma coisa para escanear aqui. Será que é isso? O fantasma está indicando alguma coisa para escanear aqui. O que é? O nosso fantasma é muito cagão, né, velho? Bom, vamos pegar um caminho aqui. Eu poderia usar aquele caminho ali, só que eu acho que dá merda aquele caminho ali. Ai, 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 ai. Eu vou pular aqui? Boa. Ir Alak, cantora da morte. Olha que bruxa ridícula, velho. Ai, caramba, velho. Acho que encontramos. Agora, deixa o cristal beber do fundo da essência fúnebre de cada um. Como, velho? Como eu vou chegar ali? Sai daí, maldito. Vamos extrair o bagulho aqui. A essência de Crota. Muito tranquilo. Vai passar por um ascendente da colmeia. Só um pouco. Mas roube o quanto puder. Tem alguma coisa errada. Estamos expostos. Ai, vai dar uma merda muito da grande. Prepare a transmaterialização. Vem fora daí. Nós precisamos ter a alma de Crota. Eles já tem o bastante. Prepare a transmaterialização, fantasma. Não consigo. Está tudo por morrido. Boa. Não posso conectar. Muito tranquilo. Vamos ficar aqui agora, presos aqui. Nós temos que voltar. O que eu faço? O que eu faço? Esses escravos, eles são nojentos, velho. O que eu faço? O que eu faço? O um grama eu não dispenso. Eu vou dar uma camperada lógico aqui dentro. Eu não vou meter a cara lá fora. já dropou os gatos atrás boa, não podia dropar uma coisa mais insuportável que os gatos mas vai ser tranquilo vai ser muito tranquilo cadê? acho que eu vou até pôr a cara aqui fora vou nada, sou besta tem alguém atrás? não tem, tá tranquilo conseguiram deixar os gatos mais chatos vamos dar uma corrida lá fora? hum isso é grande, meu amigo caralho, velho eu acho que eu não deveria ter saído lá fora vamos gente arruma o bagulho aí me transporta, pelo amor de Deus eu acho que bugou, não é possível olha isso o que que é isso? ah não, vou morrer boa, nossa velho mas fomos teletransportados no melhor momento possível bom galera, muito tranquilo então galera então galera cara a série já está bem próxima do fim a série já está bem próxima do fim até o próximo vídeo e falou bom bom goodbye